Música de introdução Fala rapaziada beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com a batalha mais épica de todo o Minecraft que vocês vão ver Sério, é uma coisa que todo mundo sempre quis ver no Minecraft Mas vocês já viram no título aí como que vai funcionar né Mas bom galerinha, antes de começar eu quero falar pra vocês que daqui 2 horas temos Boruto E se esse vídeo aqui ó, pegar 4 mil likes em 1 hora, eu solto o Boruto daqui 1 hora, pode ser? Então, esse acordo tá fechado? Então vamos arrebentar o botão de gostei e mandar pra todo mundo que é muito importante, demorou galera? Mas bom, hoje é a batalha mano, é uma batalha épica, épica Que a gente vai ver quem que vai ser o melhor mano Deste lado temos mil leaks, olha isso Tipo a skin ela buga porque é muito leak galera Mas ó, se você vier pertinho aqui ó, todos são leaks, todos são leaks, todos são leaks Todos, 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 olha aqui Olha isso, olha isso, todos eles são leaks mano Olha o tanto de leak que tem aqui mano ó Ó, vai, vai voltar a skin daqui a pouco ó, deixa eu carregar um pouquinho Carrega, carrega Ó, tipo ela buga as vezes ó, ela volta, tá ligado? Porque é muito mano, é muito, muito mesmo Tipo ela até buga, tá ligado o Minecraft E desse lado aqui galerinha, temos mil Herobrines Ó, ó, se você ficar aqui tipo, ele vai bugar um pouquinho também, mas ó, o olho Mas ó, ele já volta, então mano, mil Herobrines versus mil leaks Mano, meu Deus do céu Então meu, já deixa nos comentários quem que você acha que vai ganhar essa batalha Valeu, os mil leaks ou os mil Herobrines galera Então mano, vamos começar isso daqui Vamos tirar essa barreira aqui que tem aqui mano Vamos tirar essa barreira que tem aqui E vamos começar essa pancadaria aqui velho Que o bagulho vai ficar louco agora hein O bagulho vai ficar louco agora mano Vamos tirar essa barreira aqui mano Eu quero ver o que que isso vai dar mano Eu certeza que vai dar Mano, meu Deus Mano, eu não quero nem ver essa batalha, vai Então vocês estão preparados? Quando eu contar até 3 Vocês deixam o like aí embaixo Então vamos lá 3, 2, 1 e começou Eita, tirei errado Tirei errado Tirei errado Tirei errado Vai de novo, de novo, de novo, de novo Vou tirar de novo Vou tirar de novo e agora eu acho que vai hein Meu Deus, começou 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 a pancadaria Meu Deus do céu Que... Meu Deus Olha essa batalha galera Jesus amado Meu Deus Mano, quem será que vai ser os últimos sobreviventes? Jesus, olha isso Olha essa batalha mano Jesus amado Eu não sei Eu tô torcendo pro Herobrine Eu tô torcendo pro Herobrine Eu sou o Team Herobrine mano Meu Deus do céu Olha essa batalha Meu Deus do céu Meu Deus do céu mesmo velho Caraca Alguns já vão caindo Alguns já vão caindo Vamos ver quem que vai ser o último Vai ficar de pé Mano É mil Herobrines Versus mil leaks Mano Jesus É muita gente se batendo Olha isso Caraca velho Olha isso O Herobrine tem o poder de fogo né Já que ele deixou tipo Os players pegando fogo né E o leak mano O leak é forte também mano Os caras acham que o leak é fraquinho mano Mas é que o Herobrine mano Ele é o dono né mano Ele é o dono de tudo digamos assim né Olha isso mano Nossa começa a dar uns lags no gambitador mano Porque é muito É muito Tipo é duas entidades se atacando Tá ligado galera Mano do céu Eu nunca vi Minecraft velho Eu nunca vi isso em todo Minecraft Jesus Caraca mano Olha isso Olha ali o tanto de gente se batendo mano Os leak estão fechando o pancadão aqui galera Olha isso Os leak estão fechando o pancadão no Herobrine aqui mano Meu Deus mano Caraca Mano tem que bater uma ideia de quem que tá ganhando E quem que não tá ganhando por enquanto Tá ligado Porque mano Tem muitos vivos ainda Tem muitos vivos mesmo velho Jesus Olha isso Olha isso mano Nossa esse leak aqui Tadinho dele Tadinho dele Nossa Nossa mano Olha o tanto Meu Deus Até travou Até travou Até travou velho Meu Deus Olha isso A batera Tá tão épica Que até travou velho Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Meu Deus Olha isso Olha Essa pancadaria Jesus Jesus Voltou 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 Mano É muito gente É muito É muita coisa Juro É muita coisa velho É muita coisa pra um computador só velho Meu Deus do céu Tadinho do meu computador Vai 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 Vocês vão aguentar Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vocês vão aguentar Meu Deus Olha isso mano Mano eu quero ver quem que vai ser o último a ficar de pé velho Eu quero ver quem que vai ser a última entidade de ficar de pé Se vai ser um Lick ou se vai ser um Herobrine mano Que olha Mano tem muito ainda Tipo muito mesmo Quando eu falo muito É muito Olha isso O tanto de Herobrine aqui velho O tanto de Herobrine rebentando aqui Ó os Lick tão morrendo Tem alguns Lick morrendo Mas tem alguns Herobrine também Ó Olha esse Herobrine aqui por exemplo Sendo pisoteado mano Pisoteado Isso aqui tá sendo uma covardia Que você é Herobrine né Olha isso Os Lick tão rebentando ali no cantinho mano Colocaram ele ali mano É a gangue dos Lick mano Ó tem alguns parados mano Ó Você tá parado por quê mano Você tá vendo seu parceiro apanhar filho Nossa mano É muito É muito mesmo É muito mesmo Olha lá O Lick morrendo Herobrine morrendo Tem mano Tem dos dois lados os caras morrendo mano Tem dos dois lados mesmo Esse daqui Eles não vão brigar não Ó Ó Se batam Com a sessão de facção contrária Se batam Jesus mano Eu acho que tá tanto mano Que eles tão meio que bugando o sistema deles Jesus Meu Deus Olha o tanto de Herobrine Que sobrou galera Jesus Todos os Herobrines sobraram mano Tipo Vários sobraram mano Vários não morreram Caraca Caraca mesmo Agora eu quero ver o último teste galera Que já que eles derrotaram Todos os Licks Eu quero ver se eles conseguem derrotar O Lick Supremo O Lick mais poderoso de todos Então vamos ver Se ele O Lick mais poderoso de todos Vai aguentar O O Os Herobrine Vamos ver Meu Deus Olha todos os Herobrine Pra cima do Lick gigante Vamos ver quem que vai ganhar quem Quem que vai ganhar de quem Quem que vai ganhar de quem mano É muito Herobrine mano É muito Herobrine mesmo Olha isso Olha isso Jogaram o Lickzinho no canto Lickzão no canto E mano acho que já era pro Lick mano Eu acho que já era pro Lick Eu acho que ele não tem nem chance De ele ganhar mano Mas tudo bem né mano Tipo O Lick é uma entidade muito poderosa Mas ele não iria ganhar de mano Mil Herobrines né cara Tipo Ali tem mil Ali deve ter Não deve ter mil Mas mano Tinha mil antes galera Mil Herobrines Jesus Vamos lá Não vai conseguir mano É muito Herobrine Batendo nele mano É muito Herobrine Tudo bem que ele é o Lick Supremo Ele é uma entidade Mas mano Herobrine é Herobrine né galera Mano Não tem nem como velho Olha isso mano Vamos ver se o Lick vai aguentar Tá aguentando bastante Porrada mano Ele tá aguentando bastante Porrada O Lick Supremo mano Nossa mano Ele tá aguentando Ele tá aguentando hein Jesus Jesus Mais Herobrine junto galera Mais Herobrine junto Contra ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Será que Meu Deus Ele tá matando alguns Ele tá matando alguns Olha lá Olha lá Meu Deus Caraca Ele tá conseguindo matar alguns mesmo Olha isso Vai Lick Nossa mano O Lick grande é forte hein O Lick grande é forte hein Jesus mano Mas mano É muito Herobrine Olha isso Olha o tanto de Herobrine que tem aqui ainda Galera Olha o tanto de Herobrine Que tem aqui ainda suave mano Que ainda tem aqui suave mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar dois Licks grandes Eu vou colocar Dois Licks grandes Vamos ver se eles aguentam dois Licks grandes Meu Deus Meu Deus Olha isso Tá com duas batalhas épicas velho Jesus Jesus Será que esse Lick grande vai conseguir matar esse Herobrine? Não sei hein Não sei galerinha Não sei Ele tá como? Ele tá como? Olha lá Nossa vai jogar Nossa Vai todo mundo pra cima desse Nossa que épico Olha o tanto Olha o tanto pra cima dele Meu Deus Eles vão se juntar Vai se juntar as batalhas Vai se juntar as batalhas Olha isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eles tão muito perto um do outro Eles tão muito perto mesmo um do outro Caraca mano Quem que vai cair primeiro mano? Vamos ver mano É dois Licks gigantescos Contra vários Herobrines mano Vamos ver quem que vai ganhar essa batalha mano Quem que vocês acham? Quem confia no Lick digita um E quem confia no Herobrine digita dois galerinha Vamos ver quem que vocês acham que vai ganhar Morreu Esse morreu galera Esse morreu Esse morreu Só falta esse vivo Ai meu Deus Será que ele vai ganhar ou não? Meu Deus Meu Deus Olha lá Tá na parede mano O Herobrine tá ganhando por enquanto Só tem mais um Lick vivo galera Só tem mais um Lickzinho vivo Meu Deus do céu velho E aqui tem pouco Herobrine batendo Lembrando disso viu Caraca meu Eu não tô criando nisso Caraca Mas eu apostei no Herobrine também galerinha Eu sempre achei que o Herob... Nossa Tá chegando a gangue do Herobrine Eu sempre achei que os Herobrines iriam ganhar também mano Porque tipo Herobrine é Herobrine né galera É um mito desde sempre criado no Minecraft A lenda do mito Não sei como você... O que você acha sobre o Herobrine Eu acho que é verdade que ele existe Tá ligado O Lick também Mas mas... Iiii Morreu E a vitória galerinha E a vitória Pra quem apostou nos mil Herobrines Acertou Foi os mil Herobrines Que ganharam essa batalha épica Olha mano Morreu muito pouco o Herobrine A gente nem precisou invocar o Herobrine chefe Caraca velho Meu muito fera mesmo galerinha Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já sabe Deixa o seu like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos do canal Então fiquem ligados beleza Se inscrevam no canal aí embaixo Ticando no botão de inscrever-se Vermelhinho E ativem o sininho aí do lado também Beleza galera Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like bonito E é nóis Valeu Falou E tchau